Olá galerinha, vou fazer um breve resumo do fragmento 424 de Emanet Nana fala para o Yaman, ela diz assim Você olha através de Antônios, sem entender ou ouvir seu homem desconfiado Antônios quer dizer que ele tem uma visão muito estreita das coisas que o cercam Yusuf vai para o quarto de Nana e eles tem uma linda conversa O Yaman ele vai a procura do Yusuf e vê que Yusuf está com Nana no quarto E ele começa a ouvir a conversa deles Nana está muito feliz em ter conhecido Yusuf, ela fala que ele é um garoto incrível Yusuf também agradece em ter conhecido Nana E os dois muito emocionados ficam querendo chorar E Duygu ela surpreende o comissário Ali, dizendo que não vai embora para Ankara Nana mais uma vez vai até Yaman e fala para ele não interferir nos assuntos pessoais dela Idris está cada vez mais perto de colocar o seu plano em prática Em Yusuf ele é sequestrado, Nana tenta impedir lutando contra os sequestradores para não levarem Yusuf E esse foi o resumo do fragmento 424 da série turca Emanet E já deixa seu like e o seu comentário também e até a próxima Então vamos ver se200 E aí E aí E aí